A UFPR comemora 105 anos de história. Em 1912, onde tudo começou, a UFPR foi a primeira universidade do Brasil. Com mais de 100 anos de história, de desafios, de inclusão, de conquistas e de contribuição social. A história da UFPR não fica dentro de seus prédios, mas nas pessoas que participam. Nas pessoas que têm essa marca na história. UFPR. 105 anos de orgulho. Então venha comemorar conosco.